Música Pois é, estamos de volta, um forte abraço para minha amiga Clécia, Clécia, grande Clécia E também gente, a Mércia, lá no farol, a Mércia, a Lena e a Márcia, a massinha linda Já foi nossa, é entrevistada aqui no nosso programa, é a Márcia linda, linda, uma garotona de 50 e poucos anos de idade Mas é uma coisa fofa, muito querida por todos que a conhecem, né? E elas assistem toda a nossa programação Quero lembrar também aos nossos amigos que vai ter uma reprise às 23 horas e 30 minutos Para quem é assinante net, canal 25 E para quem não é assinante net, pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas GazetaWeb.com Hoje, como eu falei, nós vamos, já está aqui no estúdio, totalmente preparado O estúdio está bem diferente A professora e educadora física, Karine Campos Ela vai tirar as dúvidas para aquelas pessoas que não querem mais puxar o tradicional peso, né? Levantar ferro na academia, academia tradicional Vamos falar de exercícios funcionais Qual a diferença e quais as vantagens também dos exercícios funcionais Karine Campos, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem Ela veio acompanhada, trouxe um aluno, né? Que é o Henrique É, e a gente vai saber Digo uma coisa, primeiro Tem muita gente que deixa para se preparar Nas últimas horas, né? Estou exagerando um pouco, mas quer estar com o corpo preparado Inclusive, eu conheço uma pessoa chamada Ariel Que disse que estava pensando exatamente de se preparar nas últimas semanas aí Pertinho do carnaval, né? Pertinho do carnaval, né? Do verão Para ficar mais preparado, isso não é bom, né? Não, não Quais as consequências? Então, o ideal é sempre procurar Ir ao médico, fazer uma avaliação com o médico, fazer uns exames O médico é indispensável, né, Karine? O médico é indispensável? Não, não, tem que fazer, passar por uns exames Para saber como é que está, como é que está o coração Muitas vezes a gente, a gente não sabe, né? Vai procurar fazer uma academia e vai sem saber como é que está a situação Acha que está bem, que está tudo bem, que está com o coração bem e não está, né? Não está E segunda coisa, procurar uma academia, um profissional, né? Uma academia que tenha profissionais para acompanhar Profissionais preparados Preparados, isso E alimentação também, que é uma coisa que é importante, né? Não adianta querer achar que vai em 20 dias fazer tudo ao mesmo tempo e conseguir atingir o objetivo que não vai Então, em primeiro lugar, está bem de saúde, quem vai avaliar isso ou quem vai avalizar isso vai ser o médico, né? Procurar uma academia, um profissional, quem também esteja preparado Fazer uma avaliação física A avaliação também, ela é individual, né, Karine? Claro, cada um tem suas limitações Limitações, tem que saber se tem, se é hipertência, se é diabético, tem que saber todo o estado da pessoa, né? Então, esse é o passo a passo Primeiro, saber como é que está a questão da saúde, né? Da saúde Segundo, preparar, procurar uma academia, um profissional Profissional Que conheça o que está fazendo Para fazer uma avaliação individualizada, física E você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar Alimentação Então, uma academia que tenha um profissional também, que faça uma boa Nutricionista Nutricionista Isso Ah, então, de preferência, um nutricionista desportista Direcionado para a atividade física, né? É o que ele vai fazer Porque, às vezes, acha que um nutricionista é geral, mas não é O nutricionista desportivo, ele vai direcionar para a atividade que você vai fazer, né? Então, uma coisa mais Seja profissional, seja só algo realmente para o dia a dia, algo pessoal Mas que tenha a orientação de um profissional Com certeza Fazer dieta por conta própria, pegar aí esses blogueiros aí e fazer qualquer dieta, não é indicado Século XXI, a gente não pode mais admitir que alguém comece, né, Márcio? Márcio que é bombadão Márcio é bombado, cara Sarado É saradão Eu tinha aquele corpo do Márcio, né? Eu tinha uns bíceps, uns trips Foi uma manga verde que eu comi Ah, certo Com leite e deu esse problema e murchou, né? Murchou Mas eu vou tentar me preparar outra vez, né? E parar de comer a manga verde, né? Pensar na saúde também, né? Pensar na saúde, brincadeira, né? Vamos lá, qual o primeiro passo? O que você indica para alguém que está totalmente despreparado? Ele já passou pela avaliação médica, já passou pela academia Isso Vamos apresentar o Henrique, né? Isso, claro O Doutor está me falando para a gente apresentar o Henrique E já tem toda uma orientação de um nutricionista Qual o primeiro passo? Você vai apresentar o Henrique e já vai mostrar para a gente O que a gente pode fazer E eu quero saber também quanto tempo, né, Karine? Quanto tempo a gente vai estar preparado? Vai estar com o corpo melhor, mais sarado? Sem a barriguinha? Enfim, né? Eu vou saber daqui a pouco, mas a gente vai saber o passo a passo Certo. Inicialmente, como se ele estivesse chegando hoje, né? Para fazer, iniciar uma atividade Teria batido um papo com ele para saber como é que ele está O estado de saúde dele E, enfim, passando esse passo Aí a gente vai começar uma atividade Primeiro começando com alongamento, certo? Alongamento Isso O alongamento também, ele deve ser feito, né? Rigorosamente Rigorosamente Principalmente para quem está iniciando atividade física Para evitar lesões Para melhorar a flexibilidade Porque chega um momento na vida da gente Que a gente vai perder flexibilidade E, às vezes, muitas vezes Problema de coluna A gente acha que é só problema de coluna E, às vezes, não é É por falta de flexibilidade Falta de flexibilidade Encurta músculo do membro inferior Dos isquitibiais E aí, consequentemente, dor na lombar Aquela famosinha dor na lombar Pois é Eu agora dei uma paradinha Olhei no Márcio ali E eu vi isso alguns anos atrás De um amigo também Que é atleta Ele disse para mim Ariel, a grande maioria dos problemas de coluna É falta de exercício E você agora foi com muita precisão E, além de técnica Mas de uma forma bem simples Para a gente entender A maioria dos problemas lombar É falta do exercício O músculo Ele vai encurtando Vai encurtando E chega um momento Que você começa a sentir dor Aí acha que Não, estou com problema de coluna Mas não é É a falta de exercício Nada mais do que isso Karine, eu vou voltar para a academia amanhã É sério É sério Eu estou sentindo incômodos Às vezes até para você calçar um sapato Subir no cavalo Descer de uma carroça Subir na escada É para dirigir É para dirigir, a gente sente desconforto É para dirigir, está certa Está certa Olha, recado aí para quem está em casa Vai para a academia Procura um profissional O mais rápido possível Parece-me não Eu vou falar uma coisa Vou afirmar aqui O que nos envelhece É a falta da prática de exercício Sedentarismo 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 Para levantar aí Para não Subiu Desce o braço Está mal, não está, Gisela? Puxa o braço Oh, que coisa boa Troca Tentar fazer de 10 a 20 segundos cada movimento, tá? Ah, tá Isso aqui, por exemplo, 10 a 20 segundos Isso Segurar cada 10, 20 segundos Alongamento Você tem que sentir a musculatura alongar Não é fazer e sentir dor ao extremo Dá, isso que eu quero saber O que é sentir? O que é saber o que está bom? Sentir a musculatura alongar Sem sentir dor Sentir um pouco de incômodo Ao ponto de um pouco de incômodo É, um certo desconforto Troca Sem sentir dor ao extremo Porque às vezes você faz um alongamento E senta aquela dor E vai passando cada vez nada Não, aos poucos você vai Fazendo com que a musculatura se desenvolva só Puxou Alongar o membro inferior Isso Cuidado com o equilíbrio O Henrique já tem O Henrique tem um corpo A gente percebe que ele já pratica, né? Já há um tempo, já E ele tem uma certa flexibilidade Força Certo Equilíbrio Quanto tempo, Henrique, você já faz? Deixa eu passar aqui o microfone Dá pra você fazer e falar ao mesmo tempo? Vamos lá? Quanto tempo você já faz esses exercícios? Com acompanhamento eu já faço há quase um ano Junto com ela Ah, você está com a Karine já há um ano mais ou menos? Quase um ano? Isso E você sentiu diferença quando fazia sem acompanhamento? E agora, depois de acompanhamento? Total O resultado O resultado O resultado é muito mais rápido e também com... Quanto é mais próximo? Com a orientação dela é muito mais fácil de você fazer sem lesionar, né? Ou qualquer exercício mais corretamente Então a lesão realmente é algo também provocado pela... A falta de acompanhamento A execução incorreta do exercício A execução incorreta do exercício Entendi, entendi Vamos lá? Faz o quê? Alonga a panturrilha Esse alongamento que você fez agora, pra mim é um sonho de consumo, né? Pronto Isso eu não consigo Lógico que eu não consigo fazer isso Falei dos encurtamentos É Que é esse músculo posterior da coxa Então esse é um dos alongamentos que a gente pode fazer pra melhorar esse encurtamento Lá, trocou? Não pode deixar de fazer alongamento Deixar bem claro isso Principalmente pra quem tá iniciando atividade física Esse, por exemplo, a gente sente Né? Aquela puxada do posterior, da perna, da coxa Até a panturrilha, né? Pois é, pois é E aí é que você sente que tá faltando alguma coisa pra o seu dia a dia, né? Deixa eu caminhar um microfone Vamos começar agora com... Bora, vamos Uma demonstração de um aquecimentozinho Pra depois começar uma atividade de lateralidade, equilíbrio, força, enfim Isso aqui foi um alongamento, agora vai ser um aquecimento Isso Vamos lá, corridinha dentro e fora Em média, mais ou menos É... Um aquecimento, fazer um breve aquecimento de 5 minutos, tá? A gente vai só demonstrar alguns movimentos Volta Isso Controlando sempre a respiração, que é importante Isso Aí ele vai fazer um movimento agora dentro e fora E aí a postura Tô pensando que você tá bem ereta, né? A sua coluna também Postura Joelho semi-flexionado pra não ter muito impacto Tá? Isso Voltou Pois é Pois é Pois é Então, isso aí a gente pode repetir durante mais ou menos 5 minutos Pra ser o aquecimento Esse aquecimento aqui, 5 minutos, tá bom 4, 5 minutos, mais ou menos Mais ou menos Aí depois a gente começa a atividade do circuito, tá? Certo Fazer um trabalhinho de lateralidade, corridinha aqui, ó Correu Gachou Correu Gachou O que que... Lateralidade, né? Isso aí você... Isso também tá no aquecimento ainda, né? Também Também Mas o outro efeito que pode produzir pra o corpo Trabalhar a habilidade motora Habilidade motora, muito boa, muito boa Muito importante Isso que a gente quando vai envelhecendo vai perdendo Muita gente queima a etapa da aula de educação física, né? Queima a etapa da aula de educação física e quando chega a uma certa idade vai procurar fazer uma atividade física, não tem equilíbrio, não tem lateralidade, trabalho de... Tá, mas isso pode se adquirir, voltar, né? Pode, volta sim, com certeza É só questão de prática Então aí, pra quem tá em casa já é só voltar Tem 30, 40, 50, 60 anos, não importa Pode voltar Eu tenho um aluno de 82 anos Você tem um aluno de 82 anos? Isso que eu queria saber, até quantos anos é possível voltar a fazer exercício? Enquanto tiver vida Se tiver bem fisicamente, pode fazer até o resto da vida Só seguir as etapas, né? Isso Toda orientação, acompanhamento com os profissionais, enfim Vamos lá, mais o que agora? Vamos lá, vamos fazer um trabalhozinho localizado agora Tá bom, Márcio, aí ela tá trabalhando aqui, tá legal Pra quem tá com o músculo... Posterior de coxa Pode fazer esse exercício em casa, né? Não, Tiago, falando de modo genérico Trabalha a respiração, ativa o core Isso Isso, mantém o abdômen contraído Eu sinto falta desse tipo de exercício também Eu sinto falta É Sinto muita falta E assim, é um exercício simples que você pode fazer em casa Sentar e levantar de uma cadeira É, exatamente Então, isso aqui é uma simulação de sentar e levantar E muitas vezes a pessoa que não faz exercício, não pratica exercício, não sabe sentar Aí você vê que tudo isso aqui do Henrique, ó Aí você vê toda essa parte dos... 90 graus, ele tá descendo 90 graus Isso, 90 graus, é interessante Certinho o movimento, sem forçar o joelho Isso Coluna reta Isso aí Agora a gente vai fazer uma outra demonstração que pode ser feita em casa também O que pode ser feito em casa? Com o cabo de vassoura Tá? Até mesmo esse mesmo que ele fez agora Ah Os pés abduzidos e vai descer 90 graus Postura, trabalhando a respiração Bem ereta Isso Trabalhando a parte interna da coxa Essa parte trabalha a interna da coxa? Isso Entendi, entendi Muito bom Certo Aí ele agora vai demonstrar uns exercícios deitado no colchonete Vem pra cá Henrique Quer dizer, você em casa com... Com um bachão Um bastão, no caso Um halterzinho de um quilo Dá pra começar Um quilo de feijão, um quilo de arroz Isso Dá pra fazer Inclusive, quando você fala dessas atividades funcionais Quem está em casa varrendo a casa Se realmente levar a sério Consegue varrer uma casa Consegue fazer outros tipos de atividades do lar E aproveitar pra que possa ter um corpo legal E vai fazendo uma atividade Isso Vai dançando já lá Vai queimando calorias Vamos ver o próximo com o Henrique Vamos lá Deita aí Henrique Ele vai fazer uma demonstração de exercícios que vai trabalhar o peito Tá? Ele vai simular aqui uma barra Abre mais um pouquinho E vai descer E vai descer 90 graus E subir Tá? Trabalhando a respiração Puxa a respiração Solta pela boca Falta nos é atitude mesmo São muitas orientações importantes Orientações fundamentadas E isso tudo muda, né? A vida de uma pessoa Com certeza Uma pessoa que Sedentarismo Que pratica atividade Atividade física E quando param a semana Sente a diferença O corpo pede Muxa tudo E chega um momento que você Sente o corpo O mais popular é Muxa tudo É verdade Quer endurecer tudo? Exercícios Procura um profissional Agora veja A gente tá aqui conversando Brincando em alguns momentos Mas com as suas orientações É injustificável, né? Dizer que não tem dinheiro Porque você pode fazer Várias coisas em casa Pedindo orientação De um profissional E a partir daí Você fazer alguns exercícios Em casa mesmo, né? Com certeza Eu acompanho vários alunos É meio que É uma consultoria, né? Que eles me procuram Eu prescrevo o treino pra eles E aí eles fazem Ou na academia Ou vai fazer o funcional em casa Agora, uma curiosidade Um aluno Quando ele procura Pra esse tipo Por exemplo Olha, eu quero uma consultoria Eu quero uma Quero que você me faça Uma prescrição aí De alguns exercícios Aí você cobra o quê? Como uma consulta? Como uma consultoria Isso, uma consulta Aí eu faço Uma avaliação física com ele O mesmo procedimento Numa academia E tem um período Que ele vai retornar Pra você saber Se ele tá fazendo certo Falando pelo WhatsApp com ele Ah, então esse valor Da consulta também Ele vai estar dentro do grupo Você vai falar com ele No WhatsApp Isso E vai estar orientando ele também Pelo WhatsApp Com certeza Sabe se tá fazendo corretamente Manda um vídeo pra mim Tá certo, professora Aí eu vou observar E vou orientar Boa E esse peso aí é o quê? Esse peso aqui Ele pode fazer Dizendo que o programa acabou Mas me mostra O que é que tá Pra esse peso aqui Esse peso ele pode fazer Um movimento de agachamento Com elevação Gente, ela faz com uma facilidade Tão grande Com elevação Segura aqui, Henrique Pra mim, por favor Vou botar aqui Como meu assistente Como é que é? Repete pra mim, por favor Aqui mesmo, tá bom, Márcio? Tá, vou fazer aqui Ela faz com uma facilidade, né? De perfil ou assim, de frente? Sai daí Tá, cala a cabeça aí Afaste mais Afaste mais a perna Afaste mais a perna Isso Você faz isso? Isso Sobe 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 junto Ah, eu sumo Isso Ok, tá bom Isso aqui eu faço Amanhã inteira Amanhã inteira Tá certo É, gente É fazer Eu vou voltar amanhã Você me inspirou Cadê o professor Vitor? Professor Vitor Volta amanhã Amanhã pode esperar Às 5h30 da manhã Na academia Vou voltar amanhã Vou botar o cambito Pra funcionar amanhã O peito Tá murchou tudo Murchou tudo Tá tudo murcho Três anos Mas eu vou voltar amanhã Professor Tereza Me aguarda, hein? Vou voltar amanhã Muito boas As dicas, viu? Mais alguma coisa Que você queira falar Pra os nossos telespectadores Que eu não lhe perguntei? Pode Só falar pra Procurar Sim Você botou Josiel O contato dela aí No vídeo, não? Tiago falhou Não foi? Foi a culpa do Tiago Culpa do Tiago Mas me diga O seu contato profissional Qualquer coisa É só ligar Pra o 98704-2576 Repete, por favor 98704-2576 Se for lá no Google Como é que coloca no Google? Vai lá no Instagram Karine Campos Underline oficial Que vai me encontrar lá Pronto Tá aí as dicas É brincadeira com o Tiago O Tiago é muito eficiente O cara é muito eficiente É um grande produtor E... Só não colocamos o telefone Na Karine Brincadeira É, Henrique Quer dizer que você Hoje se sente bem melhor Fazendo os seus exercícios Acompanhado pela Né? Pela Karine E já há um ano, né? Um ano legal E você sentiu realmente Você tem um bração, cara Tem um... É, ele era bem magrinho Ele era magrinho, era? Era bem magrinho Agora tá Começando a definição Estão mandando você levantar a camisa Levanta Mostra o abdômen É... Ah, é... Levanta a base, cara Aí, rapaz Sabe, Henrique E aos nossos telespectadores Quando eu era bem jovem Que os caras andavam sem camisa Assim, na rua Fala, que abestado, exibido, né? E... Gente, olha Abestado, exibido Olha, só sabe o que o Márcio que também pratica exercícios A dificuldade que é você viver em uma academia Manter o corpo, né? Se isolar de tantas outras coisas que descontrola de uma certa forma o nosso corpo E não é fácil, não Puxar peso, fazer exercício Fácil, não Você tá uma hora, duas horas de academia diariamente às vezes Então tem que mostrar mesmo É, hoje eu, pô Hoje eu até me arrependo do que falava Porque o cara malha pra caramba Um sacrifício, sabe? Investe, né? Investe também Tem que ver isso também Investe muito Então tem que mostrar mesmo Parabéns, Henrique Continue assim E com certeza, né? Isso só traz... Só lhe traz benefícios Com certeza Quando ele chegar à terceira idade vai estar bem, né? Sem dor Eu vou me preparar pra isso Porque ainda falta uns 20 e poucos anos Sem ter dificuldade de amarrar um tênis Pois é, eu tenho Mas é porque não sei o que que é Mas às vezes eu vou amarrar e dar uma coisinha assim na... Preguiça É preguiça Carine, obrigado, viu? Muito sucesso pra você E quem quiser procurar a Carine, tá aí Ela já deu o endereço pra você fazer isso pelo Google, né? Pelo Instagram Instagram Henrique, obrigado, Henrique Tudo de bom Sucesso pra você Obrigado, Carine Aqui mesmo Pode permanecer com a gente Ó, gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com o Papai do Céu Tenham um restante de dia maravilhoso E aí a gente tá marcadinho no mesmo horário Amanhã às 4 horas e 30 minutos Só que, ou não esqueça, hoje Às 23 horas e 30 minutos Tem uma reprise E você pode assistir Pela gazetaweb.com Beijo Tchau, tchau Vou malhar Vou malhar Vou malhar Não, Carine Fica aqui Vou malhar Já me pediram É fechar o programa malhando O que você quer que a gente faça? Diga Vamos lá Vamos fazer agachamento Ah, boa Não, todo mundo igual Henrique Vamos lá, já Já Ah Isso aí Beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.